Yo 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 DJ Blakes Lanças pura porra, só mandaram o original Só mandaram o original Esse é meu mano, é Vigado 17 Caralho, mulher que é nidia porra Porra, porra Bixi xixi chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Bixi chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Nem começou o filme Mas nós já tava sem roupa e nem começou o filme Bixi chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Come mel, buceta Come mel, buceta Come mel, buceta Bus mel, bus mel, buceta Bus mel, bus mel, buceta Come mel, buceta Come mel, buceta Que mina safada, que mina maluca na treta vem fazer coisas absurdas na cama eu te boto na cama eu maltrato Vai caralho Hoje é sem Netflix É tapa na bunda e botada no rabo Hoje é sem Netflix É tapa na bunda e botada no rabo Esse é meu mano, é micada 17, caralho, mulher que é nidia, porra Bichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich E nem começou o filme Nós já távamos em roupa E nem começou o filme Se chamou pra sua casa Pra assistir uma Netflix Nós já távamos em roupa E nem começou o filme Come meu buceta Come meu buceta Come meu buceta Bus meu bus meu buceta Come meu bus meu buceta Que mina safada, que mina maluca, na treta vem fazer coisas absurdas Na cama eu te boto, na cama eu maltrato, vai caralho Hoje é sem Netflix, é tapa na bunda e botada no rabo Hoje é sem Netflix, é tapa na bunda e botada no rabo Hoje é sem Netflix, é tapa na bunda e botada no rabo Amém.